Pessoal, acabei de fazer uma coisa que eu não deveria, apertei J, eu tô até com medo de olhar pra frente. Até que não bagunçou tanto, beleza. Por que isso, gente? Porque eu dei um assovio pra todo mundo me seguir, isso geralmente... Ah, enfim. Fala, galera! Beleza? Para de gemer, maluco! Tem carne à vontade aí? Estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Ark Crystal. Pessoal, hoje é dia de Temin. Cara, depois de vários testes, várias mutações, ó quem veio parar aqui, hoje a gente vai finalmente domar mais criaturas, porém é o seguinte, galera. Hoje eu quero domar duas, tá? Por quê? Porque vai ser muito tranquilo, imagino eu. E assim, talvez a primeira que a gente vá domar, talvez a gente nem consiga domar ela, porque é muito difícil de achar essa criatura, gente. Que criatura é essa? O nome dela é Crystal Wellpin. Ele é um bichinho pequenininho, gente, e talvez pelo tamanho dele seja difícil de encontrar ele, porque eu já procurei várias vezes e não achei. Então é o seguinte, vamos lá. Esse primeiro Temin que a gente vai supostamente procurar e se achar beleza, show de bola, mas se não achar paciência, a gente vai com esse rifle e com esse dardo poderoso. E com esse dardo poderoso também, que também é bom. O segundo Temin, gente, vai ser um Paracer de Cristal. Mas Yoshi, pra que você vai domar um Paracer de Cristal? Cara, tem uma estratégia muito boa que a gente vai utilizar ele pra domar uma tartaruga gigante. Depois eu conto melhor isso, tá? Mas vamos lá, vamos domar o Paracer de Cristal. E pra fazer esse Temin, daí eu vou usar o Criolofossauro, gente, que vocês já conhecem, que vai ser o grande geladinho que tá upado, full dano. E, mano, cá entre nós não tem nem graça do Max aqui, porque ele é muito poderoso. E outra coisa, gente, se liga. Esse daqui é o sucessor do geladinho. Ele é muito mais forte e a gente tá mutando muito, tá? Então não perde os vídeos de drops que eu tô mostrando tudo isso, tá? E esse carne também. Beleza? Então, vamos nessa? Não! Antes de mais nada, gente, quero mostrar mais duas coisinhas aqui, tá? Primeiro, por que você saiu da Terra, meu amigo? Volta pra Terra. Ó, gente, cara, muitas pessoas estavam pedindo pra eu fazer mutações desse Deinonico aqui, que ele é bem legal e tal. Mas, galera, não vai rolar, velho. Poxa, com dor no coração eu falo isso. Porque os filhotes desse cara comem Primal Crystal e é muito difícil de alimentar um filhote, velho. Eles comem demais, gente. Então é tenso, tá? É a vida. E por fim, antes da gente ir, galera, gostaria de mostrar o nosso novo casal. Esse daqui vai ser o casal, gente, o casal boss desse Ark, tá? Que vai ser o casal que vai dar a geração pra gente pegar aquele Queen Wyvern que é o boss. Bom, vai ser esse Acroquantossauro X que eu domei, né? Lindão, verde e azul. E esse azulão aqui também, pessoal. Esse daqui eu ganhei de presente. E ele formou um casal perfeito com a nossa Acroquantossauro, né? 272 e esse aqui 209. Ambos são muito bons. Esse daqui é um pouquinho melhor porque ele tem mais dano base, né? Então ele vai ser muito bom pras mutações. Mas olha aí, gente. É um casal espetacular. É um casal muito lindo. E, cara, Acroquantossauro é vida, gente. Isso é doido. Por fim, galera, é isso. Gostaria de mostrar aqui a bola de neve que a gente tem também. Que eu esqueci de mostrar. Dá pra jogar nos dinos? É. Errei. Ah, beleza. E, por fim, vamos pegar aí a ração que a gente precisa, então, pra domar essas criaturas aí que, sinceramente, eu nem sei qual é, velho. Ah, mas eu tenho bastante aqui. É, vamos ver. Qual é a ração, gente? Não sei, mas eu vou levar praticamente todas aqui. Ah, como é Crystal, eu acho que ele vai comer Prime Crystal. Nem adianta levar ração, né, mano? Deixa eu ver se eu tenho aqui Prime Crystal. Eu tava fazendo isso aqui. Vamos ver. Ah, tenho 18. Nossa, tenho 20. Não! Não, tenho 68. Beleza. Isso aqui eu tava fazendo, gente, pra alimentar os filhotes de Deinonico. Mas alguns morreram de fome. E olha que eu botei mais de 40 lá pra eles comerem. Não dá, gente. São muito comilões, tá? Então, vamos nessa. Partiu. Deixa o seu like aí, porque hoje é dia de temem e o bicho pega nesses dias, hein? Vamos nessa. Olha só pra onde a gente veio, gente. Talvez uma das regiões que eu menos explorei aqui no Arquicrystal e que realmente é muito bonita também, né? As ilhas flutuantes. Mas é por aqui. Na real, é mais pra frente. É próximo daquela caverna de Rock Drakes, tá? E vamos ver o que vai acontecer, gente. Cara, tô mega ansioso pra ver essa criatura. Pra ver se a gente vai conseguir domar. Mas, ó, é em 45, mais ou menos, a coordenada que a gente vai encontrar, velho. E eu tô empolgado, gente. Tô empolgado porque é uma criatura que eu nunca vi. Pois é. Pera aí, gente. Pera aí. Eita, olha o que temos aqui. Mano, nessas ilhas flutuantes, gente, tem todo um ecossistema bem bacana por aqui, hein? Ó, bastante EQs. E, teoricamente, a gente já está na área dos Crystal Whelping. Esse é o nome. Agora eu tenho que procurar uma criatura que eu nem sei o que é. Legal, hein? Tá, gente. O problema daqui é o seguinte. Pode ser que essa criatura esteja aqui? Pode. Mas, como eu não sei o que é, galera, pode ser que ela esteja voando. Pode ser que ela esteja lá embaixo. Pode ser que ela esteja aqui em cima. Olha que lindo o arco-íris, mano. Eita. E uma coisa eu sei. É exatamente nessa coordenada que a gente vai achar ele, tá? Tem ali um Pteranodonte. Pteranodonte. Então, cara, eu prevejo, assim... Sério mesmo, gente. Muita dificuldade para achar esse bichinho aí. Crystal Whelping. Cara, tem uma Argentavis aqui, que daqui eu estou achando ela pequena. Galerinha, na moral, eu vou pousar aqui porque... Talvez eu vou falar para vocês, gente. Não foi a melhor coisa a gente ter escolhido esse dragão para vir para cá. Se bem que ele é forte, ele consegue limpar áreas e tudo mais, né? Mas ele é meio brutão, gente. Então, não sei se foi muito bom, tá? Ick Charnis... É, vamos limpar a área. Opa! O que é aquilo ali, gente? Ick Charnis também? Ah, vamos matar, então. Ick Charnis não quero saber, gente. E eu imagino que eu esteja bem na região desse bichinho, gente. Só que ele deve ser minúsculo, galera. Então, vamos ter um pouquinho de paciência para achar ele. O que eu estou vendo aqui é bastante Argentavis Azul, velho. São bem bonitas também, né? Ah, estou vendo criaturas pequenas aqui, gente. Olha só, hein? Ah, mas na real são macaquinhos, velho. Mesoptecos. Poxa vida. Bom, mas a região realmente está muito bonita, pessoal. E, teoricamente, era para essas criaturas estarem exatamente aqui, pessoal. Será que a gente vai conseguir achar, mano? Um bicho tão pequenininho? E o pior, depois eu vou ter que dar um tiro de rifle neles ainda. Como assim, né? Queima, queima, queima. Tá, não quero ninguém me atrapalhando aqui, tá? Pessoal, há uma outra possibilidade também dessas criaturas estarem, tipo, dentro de cavernas. Ó, tem uma caverninha aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Eu acho que vale a pena. Não sei se o Spyro entra nessa caverna. Não tinha pensado nisso também, né? Mas espero que sim, mano. A Katina não é a Katina. Bom, pelo menos montado ele entra, ó. A chance de estar aqui, mano, é grande, hein? E assim, pessoal, não quero perder muito tempo para achar essa criatura, velho. Se a gente não achar logo, eu já vou meio que abandonar a ideia, tá? Olha a Megalane aqui, velho. Que da hora. Tudo que eu percebi, você não passa, né, meu querido? Uau, Megalane. Ó, eu não estou atacando você. Fica de boa aí, tá? Só quero dar um bisu aqui, beleza? Não me ataque, por favor. Parece que as Megalaneas liberaram o meu acesso aqui, né? E vamos dar aquela olhada. Também se não der para eu ver nada aqui, quer dizer que não tem nada, né? Realmente, gente. Tudo que eu vejo de diferente aqui são mariposas. É, abandona, galera. Vamos embora daqui. Não deve ser aqui. Não estou achando esse bichinho, mano. Galera, achei! Olha ali, mano. Crystal Well Pin. 140, o macho. Está no ninho. Espera aí, espera aí, espera aí. Eu não quero assustar ele, tá? Então eu vou fazer a limpa aqui na área. Cara, como é difícil. O bicho é minúsculo, mano. Como assim, velho? Com licença, senhores. Tá, na verdade tem um ali. E tem um ali na frente, ó. E é o seguinte, pessoal. Uma dica. Eles ficam sinalizados por uma corzinha azul. Ah, está dormindo. Tá. E agora? Será que eu meto balaço nele, gente? Cara, eu vou tentar, mano. Se bem que o dragão está balançando muito, né? Dragãozinho. Espera aí, dragão. Estou na asa do dragão, velho. Cara, é engraçado que ele está com torpor. Ah, aqui não vai dar, não. Ah, bem melhor. Foi, gente. Não pegou. Dragãozinho, fica na tua aí. Aparentemente, também não funcionou, galera. Vou tentar chegar mais perto. Mano, o torpor dele resetou e voltou. Engraçado que dormindo ele fica indo e voltando o torpor, gente. Espera aí. Talvez a gente consiga domar ele com uma Prime Crystal aqui no botão zero, né? Inconsciente. Cara, ele é um dragãozinho bem bonito, gente. Ah, na moral, gente. Eu acho que ele só acorda de dia, mano. Só pode ser isso, né? Bom, é isso. Vou esperar ficar de dia, pessoal. Vou passar a noite aqui e já volto, tá? Galera, amanheceu e ele está de pé, gente. Olha lá, ele está voando bonitinho. Só que agora vai ser mais difícil de pegar ele, não vai não? Cadê ele? Cadê ele? O que? O bicho sumiu, gente. Como assim, mano? Como assim, galera? Pessoal, o dragãozinho sumiu. Por favor, seja o ovo dele. Nível 15. Tá, mas é um ovo de Crystal Whelp. Cara, como assim, gente? Você simplesmente some da minha vida, bichinho? Sério? Cara, teoricamente, então, a gente tem que domar ele à noite. Deve ter algum esquema. Enfim, galera. Quem souber o esquema aí de domar ele... Me fala aí que daí eu faço outro vídeo voltando aqui, tá? Mas eu não entendi muito bem. Nossa, que área linda, gente. Na moralzinha, mano. Que área sensacional, gente. Hum, Carquinos. Deixa eu aproveitar e fazer um farmzinho de Carquinos aqui. Afunda aí, dragão. Nossa senhora. Boa. Farma tudo aí, farma tudo. Bastante polímero. Esse dragão é top. Bom, gente. Vamos embora agora. Eu vou, então, finalmente atrás de um Paracer de Cristal. Cara, Paracer não tem muito segredo. Como vocês sabem, deve ter um perto lá da minha base. Então, é isso. Não precisa ser um nível tão alto. Não vou fazer genética disso aí. O que vier é lucro, tá? E é isso. Já voltamos. Pessoal, olha a cor desse Paracer de Cristal, gente. Nível 90, mano. Cara, incrível. Incrível a cor dele. Rapaz, muito bonito. Mas eu sei que tem outro aqui na área, gente. E eu vou ver, dependendo da cor, eu pego esses aqui, galera. Que esse tá sensacional, hein? Ou pega os dois, gente. Ó, tem um 45 aqui. Esse aqui parece uma girafa. Beleza. E nessa área, gente, de Cristal tem muitos, mano. Muitos. Tem um dragãozinho. Ó, ali na frente. 60. Deixa eu ver. 60? É. Também bonito, galera. Mais escuro, assim, com algumas coisas. E tem mais um aqui na frente, ó. Tem um dragão ali, hein. 55. Lindão também. Um 130. Caraca, velho. Tem muitas opções de para-ser, galera. Muitas. O que é isso aqui? Nossa, velho. Que porcaria é essa, gente? Pera aí. Ovo fertilizado de Diplocalus. Que coisa sinistra. Tá, nem vou pegar. Tem um ali nível 55 também. Mano, eu posso escolher, gente. Que isso. Por enquanto, tá aquele primeiro. Ah, se bem que esse 130 preto, gente, tá? Show de bola, né? Tá, tem muitas Wyverns. Aqui que a gente tem que tomar um cuidadinho com elas. E tem um max level aqui. Nível 150, gente. Mas já vou dizendo que ele não é o mais bonito, tá, galera? Não é nem de longe o mais bonito. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou domar esse nível 150, gente. E vou domar mais um. Porque eu sou ousado. Vou domar dois hoje. Porque eu preciso de um que seja mais bonitinho, né, gente? Dragão. Senhor dragão. Então, fica na sua, hein. Aê. Na real, gente, o que dá pra gente fazer aqui é sair derrubando todos. Mas eu não vou fazer isso por uma questão de ética. Uma questão de ética dos domadores oficiais aqui do Archi Crystal. Vamos lá, então, cara. É uma pena mesmo que o mais feinho, gente, é o que a gente vai precisar, né? Se fosse esse, esse aqui é mais da hora. Mas, enfim, não vou ficar reclamando, não. Vai. Vem cá. Eu acho que uma ou duas cuspidas, mano, já vão derrubar ele, tá? E eu vou tirar uma dúvida de uma coisa que eu estou na minha cabeça faz dias já, ó. Beleza. É, na real não é tão fácil assim, não, velho. O outro não veio me atacar, por incrível que pareça. Tá. Mais uma. Vral nele. O outro até... Ah, agora ficou bolado comigo, ó. Sai. Vral nele. Vral nele. Esse aqui, mais uma, vai cair já, ó. Esse aqui também. Beleza. Provavelmente vai cair já, gente. O outro, se não cair agora... Vai cair agora. Beleza, o primeiro já caiu. Mano, esse aqui é brabo. Resiste ao torpor, hein, gente. Caiu. Muito bem. Ó, a minha teoria é a seguinte, pessoal. Que o Criolofossauro é ótimo pra fazer isso, gente. Não tenham dúvidas. Ele é excepcional pra derrubar criaturas e ajudar a gente a domar, né? Porém, galera, eu estou desconfiado de que a nossa eficácia não fica 100% quando a gente derruba eles assim. Vamos tirar essa prova limpo? Bora. Vamos ver, carinha. Quantos Crystal Primes você come? Sete. Muito bem. Ó, gente. Teoricamente, com Crystal Prime era pra ele pegar 100% de eficácia, né? Veremos, então. E, é claro, o torpor dele demora pra cair um tempão, gente. Nem vou me importar. E agora, gente, vamos lá. Eu vou marcar aqui o nosso Temen, tá? Que vai ser esses aqui, nível 150, que é o que me interessa. Vou deixar esse dragão aí, porque acredito que não tenha risco dele morrer. E vou fazer o quê, gente? Gente, vou domar um que eu achei bonito, porque esses dois aí, né, não são muito bonitos assim, né? Pera aí. Vamos organizar melhor. Esse outro, galera, que eu não vou domar, eu vou matar ele, porque senão ele pode acordar. Não, se bem que se ele acordar, não vai dar problema nenhum, né? Deixa ele aí. Bora lá, criou o Lofossauro. Pegou o Boost aqui. O problema é que é meio longe aquela região ali, né? Dos mais bonitinhos. Na real, acho que é bem longe. Ah, não tem problema. Vou a pé mesmo. Criou... Olha lá, ó. É aquele ali que eu quero, gente. É aquele azulão, só por ser diferente mesmo, tá? É bem bonito, gente. Eu gostei bastante dele. E, óbvio, vai ser muito mais fácil de derrubar ele. É nível 90, é nível bom também. Venha. Ah, quanto menor o nível, gente, mais Torpor recebe. Olha aí, ó. Que absurdo, meu amigo. Adeus. Adeus. Caiu na minha frente. Que lindo, gente. Que lindo. Olha aí, ó. Muito fácil. Nunca foi tão fácil domar um para-ser de cristal, não é mesmo? Pera aí, mano. Vou mostrar com detalhes aqui a nossa presa. Olha que coisa linda, gente. Cara, muito top, né? Consegui subir aqui na cabeça dela. Vamos botar as Primes aqui. Se não me engano, ela come 5. Exatamente. E vamos deixar ela aí. Não vou proteger nada, gente. Como eu falei, nem me interessa muito que pegue efetividade boa. É, efetividade até faço questão, mas não tem problema se não pegar, né? Então, bora lá. Temo em duplo. Temo em triplo, né? Se a gente contar o primeiro que não rolou, então é duplo mesmo. E, pessoal, vamos testar esse negócio de efetividade. Será, então, que quando a gente derruba com o Criolofossauro, a gente perde efetividade? Porque daí não vale tanto a pena assim, né? Apesar que eu acho que vale. Mas, enfim. Vamos ver. Vamos tirar essa prova limpa. Ó, ele bate 90% de efetividade. Não é 100%. Não é 100%, né? É, gente. Tem os seus prós e contras, né? Fala sério. Se bem que eu acho que, na teoria, galera, ele perde de ganhar em 5 níveis. Não sei. Por um lado, a gente é facilitado, né? Com um Temin muito mais rápido. E, por outro, a gente tem essa questão aí de perder níveis. O que vocês acham? Vale a pena? Sim ou não? Enfim, ó. Não sei também. Não sei. Bora! Congela o Dodô aí, mano. É isso aí, rapazinho. Lembrando, gente, que ele também tem até esse ataque de gelo que é bem legal, mano. Por isso que é importante também... Deixa eu ver esse daqui, ó. Vou congelar esse cara. Esse gelo dá a torpor. Ó. Topzera, né, gente? Cara, ele fica congelado o quê? Por esse tempo todo? Não, né? É um bom teste a se fazer, gente. Por quanto tempo ele fica congelado depois que a gente congela ele, alguma criatura, né? Eu vou congelar o parecer da frente ali, ó. Ó lá, ele tá comendo, gente. Boa. Mas vamos lá. Testezinho rapidones. E aí, meu amigo? Beleza? Congela aí. Congelou, gente? Vamos ver. Congelou, né? Quanto tempo ele fica congelado? Alguns segundos só, eu acho, né? Vou fazer o teste. E se ele levantar pra me atacar, eu pego ele. Cara, não é possível que ele fique 99 mil segundos congelado, né? Olha lá, já descongelou. É. Ainda ficou pistola comigo. Pode vir, meu amigo. Toma. Sai pra lá. Não quero treta com você. Fica na tua aí. Boa. Valeu. Bom, gente. Vamos esperar agora as criaturas acordarem aí. É a vida. Olha que beleza, gente. O primeiro levantou. Tá aqui domado. E eu acho que o outro já vai levantar, ó. Olha aí, gente. Nível 217 ele ficou. E deixa eu ver os status aqui. Se bem que eu tô nem aí pro status desse cara, gente. Ele é bom em tudo. É meio padrão, né? Cara, seja muito bem-vindo à nossa base. Vem comigo. E acho que sobrou Prime Crystal. Vamos pegar. E provavelmente o outro, gente. Ó, já foi domado. Tão vendo lá o íconezinho, ó? Já foi. É o único que eu estou rastreando aqui por este método. Então vamos lá. Que é aquele azulão, velho. Muito legal. Bora, dragão. Aê. Nossa, que bacana, gente. Que bacana. Olha a belezinha aí. Novamente vendo os status, gente. É um pouquinho inferior. É óbvio. Mas vai nos servir muito bem. Vambora, cara. Vamos. E vamos nessa. Bom, gente. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Ó. Próximo vídeo eu vou chocar aquele Crystal Whelp lá. E vamos ver o que vai dar. Beleza? Caso vai pra cá. Então é isso aí. Um grande abraço a todos. Valeu. E fui. É nóis. Vamos. Vamos.